E aí você coloca no Alexei, entendeu Chico? Agora a gente tá brincando consigo mesmo. Pra dedinho. Chico, que loadout você tá usando? KUNAI e Letrange Invisible Watch. E Ghibus. Oh, e esse Ghibus aí? Oh, cadê o Ghibus? Cadê o Ghibus? O Ghibus tá descansando, ele tá recarregando. Eu coloquei ele na tomada. É sério, eu não jogo os meus jogos. Vou pegar um set bizarro. Então por que você vendeu sua Austrália? Hã? 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 Porque eu pensei, eu posso ganhar 170 reais e usar na minha vida, ou posso continuar com a arma brilhante no jogo. E cá entre nós eu não usava a arma no competitivo, porque ela chamava mais atenção. É, isso é verdade. Eee.. Soberano, o nome do Soberano. Qual o microfone? Eu assisti. Soberano. Seu nome da sua sala chamava Juky. Eu vou dar de consolar seu. Isso tá muito bom velho. Caraca, aliás, a gente vai morrer, você tá legal? É não, não, é só fazer isso aqui ó. Eu vou colocar o nome da minha menina. Nossa, eu tô enchendo a ferida, calma. Deslumina as sombras, Chico. E agora? Ah, a Juber 2. Eu consigo te ver o seu time. Relaxa. Tem um parê. Olha essa outra. Tá Chico, dá estrada. Calma, velho. É tipo uma Juber 2, velho. Sempre que eu vou tentar matar ele, alguém entra na frente, mano. A Austrália nunca substituiria a Juber. Com certeza não, mano. Calma, velho. Fica mexendo o pessoal agora. Tô caindo a ferida. Olha onde eu tô no portãozinho deles. Calma, calma, Rafa, não precisa bater, velho. Eu tenho quase certeza que vai ser um cara do portão. Não entendi nada que cê disse. Cê pode ir ali pra dar Spaw Camp, fazer Spaw Camp eles ali na esquerda. Spaw Camp não tem graça. Os caras não saem. Spaw Camp não tem graça, cê fala isso que esse Robert Spy, retardado. Spaw Camp não tem graça. Eu quero ver que ele é bem imbecil. Eu quero ver que ele é bem imbecil. Tanto é que quando a gente fazia Spaw Camp, passava um tempo a gente parava. É, mas passou um tempo a gente... Não passou um tempo. Quando cê faz Spaw Camp, normalmente os caras são todos bots, continuam andando pra frente. Olha o Spy, morreu. Alpaca, terra. Ai, ai, ai. Nossa, os caras não vêm, mano. Altaera... Morreu. Morreu. Tem um portão a alguém, por favor. Corri, gente. Portão. Aí eu... Corra, Zera. O Pyro, velho, ele vive muito louco. Precisava de vida, desculpa aí. Eu preciso de kill, velho. Eu tô em ultimo. Caramba. Caramba, cê tem um médico nas costas, velho. Pra que é possível o jogo? É, vai, vai, vai. Com o médico tem um portão, cê vai de volta. Olha, ele veio me procurar. Bora lá, cara. Tô com o Uber, vai. É, fiz um portão. Tô feliz. É vital. A gente não tem PQ, não. Tem sim. É, fiz duas portas. Ó, tem outro, ó. Costei nele aqui, ó. Tras você. Mano, aquele portãozinho é de Spaw Camp. Isso é você, Bazinga. Oi? Era você, eu achei que era Spaw Camp. Tô curando, cara, direto. Cheguei, Bazinga. O Bazinga brilha que nem o Natal. Brilha que nem o Natal. Tem um monte de gente no spawn, nem só do spawn, nada acontece. Sim, ela. Ó, Maldiola, para que Spaw Camp aí. Tô empurrando. Esse calhão tá morrendo. Não dá nada, eu atraio a atenção aqui. Eu quero ele. Eu quero ele. Ó, Spy, ó, Speed. Eu quero ele. Ó, voando. Eu tenho vida pra caramba aqui. E o novo portão. We made good. O cara lagou. Nossa, foi assim. Última bala, última bala. Última bala. Vai, 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 vai. Cabelo de Deus. Eu acerrei, velho. Sem graça, velho. Não, não, não. É, sai daí, sai daí. Deixa a gente vir assim. Sai daí, gente. Vai. Tá, vai. Eu vou ficar aqui atrás da centro, vai. Eu vou ficar aqui atrás da centro. Vai vir da caverna. Eu não tô falando. O Pyro. O Pyro. O Pyro, você. O Pyro. O Pyro, você. É, rapaz. Três minutos pra chegar a partida, pra cair com o doente. Cair com o doente. Cair com o doente. Ok, foda. Os caras não filtram. Os caras não raciocinam, velho. Puta, dá raiva. Eu fiz um Spy bem bonitinho. Você fica parado aqui, eu nem me dá pra me dar gaia. Eu vou me dar só aqui, Zé. É, vai. Nossa, não é o heavy. Não é o heavy. Pô. Tá bom. O cara matar esse povo parado, mano. Fica aqui brincando. Não, Fata, olha aqui atrás. Você falou em grupo, Chico. Meu Deus. Ei, pai. Eu sou um Soldier. Nossa, cara, que grande ameaça. Ai, Chico, vai dar nos alertas. Ai, Chico. Você não voou. Meu Deus, Chico nem mora, não. Olha aqui o Spy lá, tô vendo ali, ó. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Cara, eu olho pra direita, tem um Bazinga brilhante. Desculpa, calma. Tem um Bazinga brilhante. Bazinga, ó. Vou chegar em frente e aponta o spawn. Se eu for morrer. Tá bom, tem uma coisa ali, eu vou. Mas se eu tá o Uber no zero, eu quero ver isso. Eu vou pegar o teleporte. Ae, derrubaram? Derrubaram, derrubaram. Eu morri. Eita, deu um Telefrag no cara. O cara tinha graça no Uber, velho. Tem três Snipers. Os caras tinham inimigo Uber, velho. Né? Eles mataram vocês? Também. Tão vindo. É, eu ganhei uma Uber. Aparei, velho. Nem ouve, Claude. Olha o outro encendo na frente, ó. Que isso? O cara me deu um critical, velho. Cry. Vai pra cá! Eu não paro. Vai de paro. A minha... A minha... Não segura isso não, velho. Ah, o cara acho que eu não vi, mano. Ah, eu tô vendo aquele bot. Sai daí, hot dog. Quero matar. Tá. Falta quantas kills? Falta... 6. O cara me deu um pichuleco na cara, velho. Vai de paro, velho. Vai de paro, velho. Ei, ele tá aqui, ó. Ele tá em algum lugar. Será que ele subiu aqui? Mázar. Super mesmo. Oh... Spade hot dog em cima, na direita. Ó, Bazinga. Manda uma crossbow aqui no sniper. Deixa pra lá. Morreu. O cara tá dando bodão, mano. Olha o cara levando a sentry de novo. Deixa pra lá. O cara tá dando bodão, mano. Ele nem pode dar bodão carregado, né? Tem que saltar essa porra. Tem nem grata, mano. Tem nem grata. Seriamente. Tô pedindo um médico. Caralho. Porra, fica o Spy dançando atrás dos meus médicos, velho. O que é que você quer que eu tenha, velho? O legal foi a mira do hot dog me acompanhando, velho. Olha o Spy Camper. Tá até medo. Olha lá, olha lá, olha lá. Mais zero, mais zero. Mais zero. Os caras quitaram ainda. Cluck down, cluck down, avança. Vai, eu vou dar um easter aqui, ó. Aí, aí, aí. Filha da manhã, rapaz. Tem passando que eu fiz, né? Se fodeu. Aí, aí, mano. Que merda, velho. Meus tiros não fazem curva. Bota os bolos lá dentro da base, né? Nossa, essa aqui... Mano, esse push vai ser... Ah, lá. Team Rafata contra Team Rafata de novo. Nossa, cara. Que bonito. Que imagem bonita, cara. Agora eu vou respeitar bonitão. Nossa. O botão do Voip. Que isso, opaca. Um de ping, mano. Um de ping, mano. É isso, opaca. Um de ping, mano. Um de ping, mano. Um de ping, mano. Obrigado, não. Agora é hora de apelar. Mano, eu tinha uma CFG que eu usava. Essa carinha aí, ela brilhava nos dourados, velho. Tá lindo, mano. Acho que tava amarelo. Eu tinha essa CFG. Eu tenho mais queixote dessa carinha. Acho que agora tá melhor. Meu Deus. Olha o outro time, mano. Eita. Os caras tão vazando tudo. Cachorro entrou em Berserk. Ajuda ele que tá doente. Caramba. O Poliçal do outro lado tá com o quadro forte. Cachorro entrou em Frenese, velho. Essa bicha é brilhante, mano. Despeita ele, mano. Caralho. Ele vai ficar latino, velho. Deixa eu chupando Nunga. Imagina que ele tá chupando Nunga, velho. Imagina que ele tá chupando Nunga, velho. Olha eles tentando fazer spawking. Awww. Tá bom, tchau. Ganhamos já. Niper down. Avanza de ele. No médico, me deu ober em mim. Isso. Me deu ober. Me deu ober em mim. 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 Mano, esse cachorro, velho. He gonna die. Você quer, mano? Que foi, mano? Cachorro tá estrelado, mano. Foda, mano. Alguém deixou a porta aberta, por isso que tava chupando louco. Olha, tem um engine ali, ó. Quero ele. Ele escolhe você. É aquele engine com a maletinha na mão? É. É um páro. É um páro. É um páro. É um páro. O cara já tô no segundo, já. Calma, pega o soldier. Eu vou pegar. Minha fraqueza. Ele soprou. Meu Deus, ele soprou. Será? Minha fraqueza, velho. Minha fraqueza, velho. Minha única fraqueza, mano. Pyro. Ok. E um time organizado. Mano. E um time organizado. Que fraqueza mais. Olha, tem um soldier ali. Nossa. Vai ligar mesmo esse critico em mim. Vai ligar o lobo, é pra pedir isso. Vai ligar o lobo, é pra pedir isso. Matei isso. Ai, soldier. Eu escolho você. Peguei. Matou o melee. Eu escolho você. Vai, soldier. Eu escolho você. Vai, soldier. Minha, level 2 lá. Ih, tem mesmo. Merda. Perdeu pra level 2. Que lindo. Quando o Zero falou, tem uma level 2 lá. Eu já tirou. Eu já tava do metade do plan. Nossa, eu e o Chico pensava... Peguei. Ah, que isso? Que isso? Como assim, velho? O cara de DH, o cara de DH tá doente. Olha os três primeiros do nosso time. 36, 36, 36. É, eu acho que tá na 38. Agora tem um... Vai, continua atirando. Imagina que o cara de DH tá doente. Vem cá, Chico. Vem cá, Chico. Vem cá, Chico. Oi, oi. Pai, 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 pai. Ah, entendi. Parece que você quer fazer. Matei ainda o cara. Idiota. Ô, Chico. Oi. Quanto ao seu KD? Ah, nem sei. Olha aí, porra. Não vou olhar. Deixa eu ver. KD? Vamos ver. Cadê o KD? Só não tem KD-A porque... Ahn... 1.163 barra 475. Excellent. ная sequência. Woo!